Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar uma receita de como dar os ovos para o teu cão. Eu vou te falar tudo sobre isso, vou te falar sobre se é realmente perigoso o ovo ter salmonela e contaminar teu cachorro. Vou te falar os cuidados que você deve ter, os mitos que existem de você dar ovos para os cães, o que é verdade e o que é mentira. Vou te falar a quantidade ideal de ovos de acordo com o porte do teu cão, os cuidados que você deve ter. Vou te falar tudo sobre isso. Então assiste todo esse vídeo para te não perder nenhum detalhe. Já deixa o like para fortalecer e eu poder trazer mais vídeos desse tipo para você. E compartilha com todo mundo que busca dar ovos para os cães, ou que ainda não conhecem o grande benefício que é você acrescentar um ovo na alimentação do teu cachorro. E te inscreve no canal para te não perder nenhum super vídeo que está chegando. Não deixa de olhar nossa playlist de alimentos naturais para o teu cão. Se tu não olhou, tu tá perdendo tempo. Essa playlist tá top de linha e vai te ajudar muito a enriquecer a alimentação do teu dog. Então vamos falar sobre os ovos. Pessoal, primeiro, existe muita polêmica envolvendo dar ovos ou não para o cão. Tem veterinário especialista que diz que é bom, outros dizem que é muito perigoso. E uma dessas polêmicas se cerca em um fato especial. Do ovo poder estar contaminado por salmonela. Isso mesmo. Quem nunca ouviu falar do perigo que é o ovo estar contaminado com salmonela. E agora eu vou te falar. A salmonela é realmente prejudicial, perigosa para o teu cachorro? Para nós seres humanos é um perigo sim. Mas para os cães tu vai ter que entender o que eu vou te falar agora. O pH do cachorro é muito, muito ácido. Então quando a salmonela chega no estômago do cachorro, ela é exterminada pelo pH ácido do estômago do cão. Na natureza, tu vai ver os lobos comendo carniça, ovos estragados. Não vamos longe. Tu não vê aqueles cães de rua que reviram lixo, que comem coisas estragadas, infelizmente, e nada acontece com eles? Por que que isso se dá? Porque eles têm um pH muito ácido. Só que tem um detalhe aqui, um pulo do gato que tu precisa saber. Quando você só dá ração para o teu cão, o pH do estômago do teu cão não é tão ácido. Quando você dá alimentação natural para ele, o pH é muito, mas muito mais ácido. Então cães que comem só ração, realmente podem ter mais fragilidade quando você dá um ovo para ele. Já aquele cão que está comendo alimento natural, como o estômago dele é muito mais forte, ele realmente mata toda e qualquer bactéria, micro-organismo prejudicial para ele. Só que isso não é só em relação ao ovo, é em relação a tudo que ele come. Por isso que tem cães muitas vezes, até de rua, ele come vários tipos de alimento, ração, mistura tudo, e não acontece nada, porque o pH do estômago dele é muito alto. Agora, às vezes, os nossos cães que a gente só dá ração, tu dá um petiscozinho, uma coisa diferente, o cachorro está lá com diarreia, porque um dos motivos pode ser que o estômago dele não é tão ácido assim. Agora, se você tem muito medo ainda da salmonela, basta você cozinhar o ovo, que você vai estar matando esse perigo pela raiz. Você vai estar matando a salmonela do ovo. Então, se tu tem medo, vai lá, cozinha o ovo, que o cozimento vai exterminar com elas. Ah, professor, mas eu posso dar ovo cru? Vamos voltar a esse ponto que eu estou te falando. Se tu tem um cão que come só a ração, ele pode estranhar o ovo. Então, vamos esclarecer aqui. Eu posso dar ovo cru para o cão? Se o cachorro come só a ração, eu recomendo você cozinhar. Agora, se o cachorro come alimentação natural, devido a essa acidez do estômago dele, você pode dar cru, sim. Mas lembra sempre, quando tu for comprar um ovo, cuida a data de validade. O ideal é que venha escrito em cada ovo a data de validade dele. Isso vai fazer com que tu compre um ovo muito mais fresco, conservado. E também a procedência. Isso é fundamental. Vou te falar dois mitos que existem em relação aos ovos e os cães. O ovo é muito rico em proteína de alto valor biológico. Vitamina A, B, B12, ferro, fósforo, selênio e ácidos graxos. Ou seja, ele é tudo de bom. Mas mesmo assim, uma das coisas que pode acontecer é, mito ou é verdade, ele causa alergia no teu cão. Pessoal, são poucos cães que desenvolvem alergia ao ovo. Mas é claro que isso pode acontecer. Se caso o teu cão desenvolver alergia ao ovo, com certeza não é recomendado você continuar dando ovos pro teu cão. O segundo ponto é, mito ou é verdade, que o ovo pode causar deficiência de biotina no teu cão. Isso ocorre, esse mito ocorre, por causa da avidina. Mas pra te solucionar esse problema, olha esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui vai fazer com que tu tenha uma ideia totalmente diferente sobre os ovos. E se tu seguir a recomendação desse vídeo, com certeza tu não vai ter problema do ovo causar deficiência de biotina no teu cão. Então é mais um mito que a gente desfaz. Professor, quantos ovos eu posso dar pro meu cão? Não convém tu exagerar. Como tudo em excesso, pode não ser muito bom. O ovo é rico em fósforo. Então se você dá muito, muito ovo pro teu cão, ele pode ficar com gases. O ideal é três vezes por semana. Então tu tem um cão mini, o ideal é que tu dê um quarto de ovo pra ele. Aí eu tenho um cão pequeno, que você dê a metade de ovo pra ele. Tu tem um cão médio, um ovo é a quantia ideal. E se tu tem cães grandes, de um a dois ovos. Eu espero ter te trazido uma nova visão sobre os ovos e os cães. E eu peço que tu compartilhe, pra que mais pessoas saibam do benefício que o ovo pode trazer na alimentação do teu cão. Deixa aquele like pra fortalecer. Descreve no canal, porque tem muito vídeo top chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro...